Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão Roubou tudo dos altares Roubou tudo dos altares Roubou brincos e colares Azeite, farinha, pão Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão A garra que é um malvado Filho do Zé do Telhado Há muito desempregado E andava a cair de morto Passa fome, desgrenhado Barulhento e mal trapilho Tinha que armar sarilho Tinha que armar sarilho Foi à igreja matriz Roubou aquilo que quis Que o povo fez sacrifício Que o povo fez sacrifício Tantos valores no altar À espera-te um milagre Que eu viesse salvar Da fome e da pouca sorte Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão Roubou tudo dos altares Roubou tudo dos altares Roubou brincos e colares Azeite, farinha, pão Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão Mas no fundo da questão Quem será o maior ladrão Se quem rouba por ter fome Se quem não lhe estende a mão E passeia impunemente Pelas ruas da nação Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão Mas no fundo da questão Quem será o maior ladrão Se quem roubou por ter fome Se quem não lhe estende a mão E passeia impunemente Pelas ruas da nação Ora a garra que é ladrão Ora a garra que é ladrão La 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 Legenda Adriana Zanotto